Um corpo do sexo masculino foi encontrado boiando nas águas do rio Parnaíba, na localidade Bela Vista, zona rural de Teresina. Pescadores encontraram no finalzinho da tarde, já chegando a noite, a perícia foi acionada, esteve aqui, mas o local era de difícil acesso e somente hoje pela manhã retornaram. O corpo já foi trazido aqui para as margens do rio pelos pescadores que encontraram. A equipe do Corpo de Bombeiros já aqui também, aguardando a perícia, não, o Instituto de Medicina Legal. Para a remoção do corpo. Você observa que está despido o corpo, a vítima não tem identificação, a perícia vai trabalhar, claro que somente após 15 dias é que vai expedir um laudo para apontar a causa morte dessa vítima. Se foi assassinada e jogada no rio ou se foi um afogamento. É claro que nós não podemos precisar, porque este é um trabalho pericial. Mas os bombeiros já estão aguardando aqui a presença da equipe do IML, exatamente para a retirada do corpo aqui do local. Não é o primeiro corpo encontrado por pescadores nessa região de São Domingos, Bela Vista, Cajazeiras. Vamos conversar com o cabo. Cabo, a princípio vocês estão aqui aguardando o IML, claro que o corpo será beneficiado, somente aí vai ser apontada então a causa morte. Sim, só depois que o IML retirar o corpo das águas e for realizada a perícia é que vai ser constatado as causas da morte. Eu fui informado, vocês também, quando chegaram aqui, de que esse corpo, essa vítima não é aqui da região, porque ninguém fez o reconhecimento até agora, né? No momento nós não temos essa informação, mas provavelmente é que ela não tenha morrido aqui no nosso local. Estava descendo aí de outra localidade na correnteza do rio, né? Provavelmente, a correnteza deve ter trazido ele para cá. E pelo jeito aí a gente vê que não foi de ontem, tem pelo menos 3, 4 dias, porque já está em estado de decomposição. É, pelas características do corpo, ele já faz mais ou menos mais de 48 horas. O Fernando é morador aqui da comunidade? Fernando, esse corpo, essa pessoa que morreu aí, não é daqui da comunidade, porque vocês não reconheceram? Não, conheci não. Como foi que ele foi encontrado? Por o bote. É um pescador? É um pescador. Ele estava normalmente trabalhando quando se deparou com o corpo já descendo aí? Foi. E foi ele subir aqui, segundo a final, com as tomasões, ele foi fazendo uma subida para cima, pegar as piabas para nós. Ele chegou, ele chegou ao municipal, o bote dessa não apareceu. Ele disse, não, rapaz, ele já traz um defunto, correndo do motor. Era para trazer umas piabas, ele já estava trazendo, era um corpo. Era um corpo. Um susto? Aqui o Fernando, rapaz, é daqui da comunidade, estava tomando umas aqui, disse que foi pescar aí, os colegas pescando para pegar uma piabinha para tirar o gosto, outras para vender. E acabaram, portanto, se deparando com esse corpo que será removido para o Instituto de Medicina Legal. Com certeza, identificado lá no IML, a família deve reclamar o corpo, deve comparecer ao Instituto de Medicina Legal munida de documento para a liberação. Mas o corpo permanece aqui, você vê que está despido, aqui, sem identificação até o momento, essa vítima de afogamento, né? Não sei se afogamento ou homicídio, claro que somente a polícia vai precisar, vai informar isso. Mas o certo é que o corpo será removido para o IML agora. Então, vamos lá.